Parabéns 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 O homem me soube mostrar Uma imensidão de cores no olhar Foi você quem leu O que já estava escrito em mim E me ajudou a descobrir O amor que hoje eu levo Dentro do meu peito É o meu maior presente O amor que me faz cantar Que me leva a qualquer lugar O amor O amor O amor que hoje eu levo Dentro do meu peito É o meu maior presente O amor O amor que me faz cantar Que me leva a qualquer lugar O amor O amor O amor O amor Amém